E aí, gente fina, tudo bem com vocês? Será que o Dado também mandou fazer macumba para a Vanessa? Será que ele também é macumbeirinho? Aquele negócio que eles frequentam lá no meio do mato, como é que chama aquilo lá? É o retiro dos não sei o que lá? É, eu tô achando que ele fez uma macumbinha para ela, porque até hoje eu não acredito. Essa menina tá com o Dado, mas sabe bem que eu tava olhando para ela, um dia que ela tava alisando a barriga da monja. Eu tava olhando para ela, essa menina é feia demais, né? Capaz que essas fotos que ela já tirou, que a gente viu assim mais ou menos, que ela tá bonita mais ou menos, é tudo maquiagem, né? Igual a amante, né? Eu uso um quilo de maquiagem, né? Então, eu acho que o Dado andou fazendo também uma macumbinha para ela aí, né, gente? Mas ela merece muito o que ela tem, né? Sabendo aí, eu tô sabendo desde ontem aí, né? Diz que ela também, por isso que ela tá doida, gente. Por isso que ela tá doida, porque eu falei, gente do céu, mas como é que uma filha afronta a mãe desse jeito? Né? Se pelo menos a Graciela não tivesse feito o Zezé humilhar a Zilu, gente, ainda ia. Mas tudo que a Zilu passou por causa dessa amante, a Vanessa ainda vai alisar a barriga da monja, afrontando a própria mãe dela. Ah, não. Mas aí, gente, depois que eu fiquei sabendo, eu falei, ah, ela tá louca, ela tá doidona, né? Ela tá aí fumando um cigarrinho aí, né? É, diz que agora, né, o Dado já gostava, né? Agora o Dado quer tirar o cigarro, esse cigarro normal aí, que todo mundo fuma aí, esse normal, hein? O Dado quer tirar esse cigarro dela, mas e o outro que eles fumam juntas, hein? Ah, mas não é possível um trem disso. Tá danado, né? Gente, eu fiquei em paz, mamãe. Eu falei, ah, tá, então tá. Tava lá na fazenda, né? Tava lá na fazenda, de boa, com todo mundo lá, né? E aí deve ter fumado um cigarrinho aí pra ficar de leve na noite, né? E por isso que ficou doidona daquele jeito. Acho que ela não sabia nem barriga de quem que ela tava pegando. Se era na monja, se era na barriga da vaca, de quem que era, não. Eu falei, gente, mas não é possível uma afronta dessa. Que afronta, né? Ah, gente, a menina, pra mim, tô sabendo que ela tá vivendo as custas do Zezé agora, né? Diz que o Zezé tá dando uma pensão pra ela aí de 50 mil todo mês. Isso mesmo. Por isso que ela não tá nem aí. Porque ela não vai pra frente com música, né? O povo não gosta de música dela, porque é as mesmas músicas. Diz que ela não viaja pra fora de São Paulo, só faz show dentro de São Paulo. São Paulo, né? Então, aí diz que o Zezé tá dando uma pensão pra ela aí de 50 mil por mês. Pra sustentar o dado, né? É, minha filha, eu vou te dar um dinheirinho, porque você foi a única que aceitou eu viver com a amante. Muito bem, minha filha, é isso mesmo. Aceita ela e fica na minha aí, que eu te pago todo mês, né? É, ela tá vivendo com o dinheiro do Zezé e 50 mil por mês. Muita gente fala assim, gosta, mas e a pensão aí? O que é que é que o Boyce deixou pra Vanessa e tal? Gente, pra Vanessa ele não tem que deixar nada, né? Porque o Boyce foi muito ativo, muito esperto nesse casamento aí, né? Foi muito sábio. Ele não possuiu muita coisa do lado dessa Vanessa, não, viu? Possuiu, não. E não possuiu muita coisa aí, não. Mas os filhos dele, que ele tem a obrigação de dar a pensão, ele dá direitinho. Tudo bom e do melhor, né? Vocês sabem que a família do Boyce é um povo muito rico, dono de shopping e tudo, né? Pros meninos não falta nada, né? Diz que ele deixou a casa pra Vanessa, né? Mas ela vendeu essa casa aí, né? E já torrou todo o dinheiro que a casa deu pra ela aí, né? Que era a casa dos meninos morar, né? Aí o Boyce deixou pra ela. Agora a pensão o Boyce não deixou pra ela, não. O Boyce paga pensão pros meninos. O Boyce não tem que deixar a pensão pra ela. Ele não morreu, ué, né? Então, uma pensão que ele paga e outra. Ele paga a pensão e ainda ajuda a cuidar dos meninos, porque fica na casa dele, fica com ela, né? Olha, esse cara, esse Boyce é uma pessoa gente boa, né? Fica lá, cuidado lá, uma com o dedo lá do deserto e o Boyce não fala nada. Tudo de boa, um cara que não complica nada, né? Desde quando você parou, marca que é a menina lá. Jesus Valverde dá valor nele, né? Esse cara é um cara do bem, né? Ele merece uma mulher boa, né? Merece coisa melhor, né? Tomara que ela faça ele feliz aí e não seja outra Vanessa na vida, não, né? Porque ele merece isso não. O cara é gente fina demais, né? O cara que separou, não deu fechame, não ameaçou, não fez, não aconteceu. Muito boa a atitude aí, né? Desse Marcos Guaiz, né gente? Até o próximo vídeo.